E ainda falando sobre programação para o fim de semana, veja agora os shows e os eventos que acontecem aqui na cidade. A cantora Paula Toller se apresenta hoje em Salvador. O show Como Eu Quero traz uma seleção completa das músicas da carreira solo e também do Kid Abelha. Às nove da noite no Teatro Castro Alves, entradas a partir de 60 reais. Também hoje tem o romantismo de Jorge Versilo e o agito do cantor Jao. Os dois se apresentam na casa de show Agatha Prime, na Ribeira, às nove da noite, entradas a partir de 50 reais. A sexta-feira também vai ser de rock. O cantor Supla se apresenta hoje em Salvador com o show da turnê que comemora os 30 anos de carreira. No Groove Bar, na Barra, às dez da noite, entradas 30 e 40 reais. Amanhã tem a terceira edição do Bazar Rosé, na Casa Rosada, nos Barris. O evento reforça o empreendedorismo criativo feito por mulheres e traz moda, arte, gastronomia e música, com os shows de Felipe Lorenzo e Ivan Uol. A partir da uma da tarde, a entrada custa 10 reais. No Largo 2 de Julho tem o projeto Casulo da Cultura Popular, que homenageia e divulga as diversas manifestações artísticas nordestinas. O músico repentista Bully Bully é uma das atrações. Amanhã, a partir do meio-dia, é de graça. Também amanhã, sábado, é a vez do romantismo de Fábio Júnior. O show será na Concha Acústica do TCA e o cantor promete os grandes sucessos a partir das sete da noite. Entradas, 50 e 100 reais. Domingo, a Concha Acústica do TCA será o palco do cantor Belo em Salvador. Em uma apresentação intimista, ele traz releituras dos principais sucessos da carreira. Às seis da tarde, ingressos 50 e 100 reais. Inventar um amor só pra nós Sem limites, sem medo